E agora nós vamos falar da maior corretora de seguros de Campinas e região, a Maior Seguros com atendimento personalizado, a Maior oferece seguros para você, para sua família, seu automóvel, sua casa e muito mais. E atenção empresários, a Maior Seguros tem os melhores benefícios em seguro saúde, odontológico e de vida para sua empresa e os seus funcionários. Entra em contato e confira, não feche o seu seguro sem antes falar com a Maior, ligue agora para 37562700 ou então acesse maiorseguros.com.br. Maior Seguros, maior em tudo o que faz, é aquela do anjinho que te protege e que te deixa feliz. Pois não Luiz, pode falar. 10 segundos? Então tá. Você queria comentar? Só queria dizer que você apresentou muito bem o programa, Tiquinho. Olha, o Neto Locke está chegando. Uma ótima semana, semana positiva para você. Obrigado pela audiência maior de todos os tempos. Grande, Tiquinho. Olha, o Neto Locke está chegando. 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 E aí